Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana da Silva, eu tenho um Insta-blog chamado Juliana da Silva Underline Unhas, ela fala sobre unhas, esmaltes e muito mais. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas perguntas que eu recebi depois do vídeo, né, de como eu faço as minhas unhas em casa, eu sempre recebo essa pergunta. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando, né, o meu kit manicure e tal, mas pediram que eu fizesse de novo, que eu falasse mais um pouco, enfim. Então, eu vou falar mais um pouquinho agora pra vocês. Mas antes, só pra lembrar, eu posto os vídeos dias de terças e quintas, a partir das 18h e aos sábados, eu sempre posto o esmalte da semana. Desde já, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que também gostam de esmalte. Vamos ao vídeo? Então, vamos lá, gente! Pra começar, o primeiro que eu quero estar mostrando pra vocês é o meu alicate. Eu uso o alicate, né, o 722 da Mundial Impala, aquele que é inoxidável, que pode ir em autoclave e tal. Eu não tenho autoclave, mas eu gosto muito desse alicate, que ele não enferruja. E ele tem esse cabo aqui que dá firmeza na hora de trabalhar, então eu gosto demais desse alicate. Tenho bastante... A espátula que eu uso pra empurrar e tal é essa daqui. Não é da Mundial Impala, mas é um material bom também. Gosto demais. A espátula que vocês sempre me veem, né, limpando os cantinhos e tal é essa. É uma espátula bem velha. Eu tenho há muito tempo, há muitos anos que eu tenho essa espátulazinha. E pra mim ela super funciona, super dá certo. Mas é claro, né, não é porque dá certo pra mim que vai dar certo pra vocês. Mas quem tiver um interesse, eu acho que super vale a pena tentar. É uma maneira mais fácil de limpar, né, que o palito, com a pontinha fina. Geralmente você tem que dar muitas voltas em torno da cutícula pra poder limpar. Com a espátula acaba que você tira muito mais esmalte, né, de uma forma muito mais rápida. Mas, enfim, é isso. Gosto demais dessa espátula também, mesmo ela sendo velhinha. O palito, a lixa, geralmente vem nesses kitzinhos assim, porque eu comprava kits assim pra fazer a minha mão. Então, esse daqui eu tenho é pro pé, que vem a botinha, né. Então, hoje eu só compro, eu só uso esse que é pro pé. Mas eu usava pra mão, antigamente. E daí sempre ficavam esses kitzinhos, né. E aí eu acabo que eu guardo, né, pra poder usar. Enfim, falando do meu pé, eu uso esse kitzinho dessa marca aqui. Mas pode ser qualquer um, enfim, é porque essa foi que eu achei mais barato na época. Esse kitzinho eu uso pra fazer o meu pé. O meu pé eu faço a cada 15 dias, ou seja, uma semana sim, uma semana não. A minha mão eu faço toda semana. O meu pé é a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias eu uso esse kitzinho aqui pra fazer. Que aí também vem, né, a botinha, né, com o creme já. Mais essa lixinha e esse palito. Eu uso esse negocinho aqui com algodão e removedor. Então, geralmente me perguntam, né, qual a marca de algodão que eu uso. A marca de algodão que eu costumo usar é o Apollo. Mas ele já foi melhor. Hoje ele ainda tá muito igual a qualquer outra marca, assim. Essa marca já foi bem melhor, mas enfim. Eu ainda compro dele, porque eu acho ele com bastante facilidade aqui. Então, pra mim é bem tranquilo comprar dessa marca. Daí eu compro esse de 500 gramas. E aí eu ponho aqui. Eu encho aqui e aí eu uso só aqui. Pra não ficar, né, com esse negócio enorme passeando pra lá e pra cá. Então, eu acho mais prático. O meu removedor, que é aqui meio rosinha, é esse que eu uso da Pharmax. Esse daqui. Geralmente, eu só vario mesmo o cheirinho, né. O removedor, eu sempre compro da Pharmax. Eu acho que o preço, o custo-benefício, compensa aqui na minha região. Nesse daqui, geralmente eu pago 13, 14, 15 reais. Então, eu acho que o preço é legal. É um preço ok, né, perto de casa. Então, tem o cheirinho de uva. Tem outros cheirinhos. Mas eu sempre acabo comprando de uva, que é o que eu gosto. E aí ele é meio rosinha, né, meio roxinho, enfim. E aí eu ponho aqui. Geralmente é assim. Não uso outras marcas de removedor, porque eu não acho aqui. Mas, de qualquer forma, eu acho a Pharmax uma marca muito, muito boa. Eu já usei também o da Ideal. O removedor da Ideal. Eu também gostei. Achei muito, muito bom. Eu acho que, antigamente, os removedores eram ruins, né. Não limpavam muito bem. Hoje, melhorou bastante essa questão. Os removedores estão vindo muito bem. Bem bom, assim. Tão bom quanto a acetona, sabe? Pra poder remover o esmalte com agilidade. O creme amolecedor de cutícula que eu sempre uso é esse da Molex. Eu compro também esse vidrão, né, de 500ml. E daí eu encho só o vidrinho, pra ficar mais prático, né. Dentro da maletinha e tal. Mesmo esquema, né, desse daqui, do algodão do removedor. Eu compro esse daqui, porque também é mais barato você comprar o grande, assim, do que comprar um monte pequenininho. Então, eu compro o grande, porque sai muito mais barato. Então, eu compro o grande. E aí, eu vou enchendo o vidro pequenininho. E assim, eu consigo me virar muito bem. E esse Amolex é muito bom. Essa marca, se eu não me engano, é da Cora. Tá muito bem. A Cora tem vários outros, né. Esse Amolex é só um dos amolecedores de cutículas que eles têm. Gosto demais. Eu acho ele bem molhadinho, sabe? Ele não é um creme duro. Ele é um creme bem hidratante, bem molhadinho. Então, eu acho que ele ajuda a amolecer a cutícula mais rápido, sem precisar colocar a mão na água. Uma coisa que eu sempre uso, após tirar a cutícula, né, é essa pedra UMI. Mas porque, no momento, eu tenho ela. Ela auxilia, né, nessa questão de acalmar a pele. Mas, quando eu não tenho, né, quando eu não tinha, eu usava água 70 mesmo. Não estava nem aí, não. Ardia um pouquinho, porque eu sempre tiro um bifinho aqui e outro ali. Mas, não me importo, não. Então, hoje eu uso essa pedra UMI. Ela não arde, nem nada do tipo. Ela só acalma a pele mesmo, né, essa parte onde fica vermelhinho e tal. Ela dá uma boa acalmada, porque ela fecha, né, os poros. Então, isso ajuda a dar uma acalmada na pele. E não deixar irritado e vermelho em volta, quando a gente termina de tirar a cutícula. Mas, quando eu não tinha, também me fez. Era água 70 mesmo. O importante é não contaminar. Uma coisa que eu uso bastante é o óleo de coco, né. Vocês sabem disso. Eu já falei várias vezes aqui sobre o óleo de coco. Mas, enfim, é uma coisa que eu gosto muito. Aí, eu deixo assim, nesse vidrinho, óleo de coco. E aí, quando eu quero, eu só abro aqui e pego e passo em volta da cutícula, igual vocês viram no vídeo mesmo. Eu faço isso sempre pra me dar um super resultado. Eu acho que fica bom, fica bonito. Gosto muito de usar o óleo de coco pra hidratar as minhas cutículas, né. As bases que eu uso são essas daqui da Top Beauty. Já falei sobre elas. Tem vídeo só dela sozinha, né. Enfim, são essas as bases que eu uso e que eu tô gostando no momento. Questão de base é variável. Porque, igual aqui, tá acabando. Quando acabar, não sei se eu vou comprar de novo, se eu vou usar de outras marcas pra conhecer. Enfim, que eu comprei essas pra conhecer, que eu não conhecia e eu tava vendo muita gente falar, né. Então, não sei. Vamos ver aí, né. Mas, é assim, base é uma coisa que varia. Num momento eu tô usando esse. Quando terminar o vidro, eu uso outro. Enfim, é isso. E essa lixinha polidora, eu sempre uso também. Pra dar... Tirar ranhuras, né. Tirar estrias da unha. Ah, de repente, se tiver algum problema e a unha quebrou e daí levantou as lâminas, né. As camadas da unha. Então, essa lixa aqui super ajuda. Essa lixa aqui é muito agressiva pra fazer isso. Então, a melhor coisa seria ter uma lixa polidora, né. De fases, assim. Pra poder te ajudar e te auxiliar pra você não maltratar, né. A sua unha. Gente, então é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu espero de verdade que tenha dado pra entender qual é o meu sistema aqui. Para fazer as minhas unhas. Mas, é assim, a forma mais simples e prática possível. Eu não tenho, digamos assim, uma enrolação pra fazer as unhas, não. Eu sempre tento ser o mais prática possível pra dar um resultado legal no final. Pra mim, é isso que importa, sabe. Mas, enfim. Deixa aí abaixo. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, pode deixar aí abaixo. Que eu tento responder todo mundo da melhor forma possível. Muito obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!